Vamos ver se conseguimos dividir 30,24 por 0,42. Tentem parar o vídeo e resolver o exercício sozinhos, antes de eu o fazer. Podemos ver isto de várias maneiras. Podemos escrever simplesmente 30,24 a dividir por 0,42. 0,42. Mas o que fazemos agora? O que importa perceber é que, quando estamos a resolver um exercício de divisão como este, obteremos o mesmo resultado se multiplicarmos ou dividirmos ambos os números pela mesma quantidade. Para que percebam isso, podemos reescrever esta divisão assim. 30,24 sobre 0,42. Podemos representá-la como fração. E sabemos que, quando temos uma fração, não alteramos o valor da fração se multiplicarmos o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, por quanto podemos multiplicar este denominador para o transformar num número inteiro? Podemos multiplicá-lo por 10 e por 10 outra vez. Ou seja, podemos multiplicá-lo por 100. Vamos fazer isso. Se multiplicarmos o denominador por 100, para não alterarmos o valor da expressão, temos de multiplicar também o numerador por 100. Basicamente, vamos multiplicar por 100 sobre 100, que é 1. Portanto, não vamos alterar o valor da fração. Ou, também podemos dizer, deste exercício de divisão. Então, isto dá 30,24 vezes 100. Deslocamos a vírgula duas casas para a direita. E dá 3024. A vírgula agora passa para aqui. E 0,42 vezes 100? Mais uma vez, deslocamos a vírgula uma, duas casas para a direita. Dá 42. Portanto, isto é exatamente o mesmo que 3024 a dividir por 42. Então, mais uma vez, podemos pegar nesta vírgula e deslocá-la duas casas para a direita. E se deslocarmos esta para a direita, também podemos deslocar esta duas casas para a direita. Aliás, temos mesmo de o fazer. E a vírgula passa para aqui. Podemos ver isto como 3024. Vou apagar isto. 3024 a dividir por 42. Vou apagar isto. Já sabemos como resolver este exercício, mas vamos fazê-lo passo a passo. Quantas vezes cabe 42 em 3? Não cabe. Por isso, podemos avançar para 30. Quantas vezes cabe 42 em 30? Também não cabe. Por isso, podemos avançar para 302. Quantas vezes cabe 42 em 302? Como sempre, dividir por um número com dois algarismos, ou com vários algarismos, requer algum engenho. Vamos pensar um pouco. Isto é aproximadamente 40. Isto é aproximadamente 300. Quantas vezes cabe 40 em 300? Bom, quantas vezes cabe 4 em 30? Acho que cabe umas 7 vezes. Vamos experimentar com 7, a ver se dá. 7 vezes 2 são 14. Para 22, 8. E vão 2. 7 vezes 4, 28. Mais 2, 30. Para 30, 0. Então, o que nos resta é inferior a 42. Por isso, sabemos que o 7 é o número certo. 7 é o número máximo de vezes que 42 cabe em 302, sem ultrapassar. Agora, vamos baixar. Vamos baixar o próximo algarismo. Vamos baixar o 4. Quantas vezes cabe 42 em 84? Bom, isso é evidente. Pelo menos espero que seja. Cabe duas vezes. 2 vezes 2 é 4. Para 4, 0. 2 vezes 4 é 8. Para 8, 0. Como podem ver, o resto é 0. Então, 3024 a dividir por 42 é o mesmo que 30,24 a dividir por 0,42. E é igual a 72. É igual a 72. Aliás, não é preciso copiar e colar. Posso escrever aqui. Isto é igual a 72. Isto é igual a 72. 72. E pronto.